Riot vai deixar a moeda do Wide Rift um pouco mais cara E pra isso resolveu fazer algumas promoções antes da mudança Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então vem comigo que eu sou o Zeg Seja bem-vindo na evolução Fala time, ontem foi anunciada essa notícia Mudanças nos valores regionais e bonificações globais de moedas Traduzindo, wide cores mais caras a partir de setembro Setembro? Não me lembro, mas nós vamos olhar a data aqui exata Aí aqui tem a notícia, nada muito grande, a gente pode ler aqui Mas o Wide Rift BR colocou aqui até o que vai acontecer com os preços, tá? De 16 vai pra 19, de 34 vai pra 40 E assim vai subindo Mas tem duas coisas interessantes aqui que nós vamos falar agora Não esqueça de deixar o like no vídeo aí Porque se você quer gastar no joguinho, tá na hora de dar uma gastada aí já alta, né? Vamos gastar uma grana legalzinha agora pra não ter que gastar depois O problema é você não ser consumista, tem que deixar o Zeg Na conta Então vai dar pra comprar dois descontos aqui que é bem interessante Primeiro vamos voltar aqui e vamos ler um pouquinho sobre o que aconteceu exatamente Pra gente não falar nada errado E depois eu mostro pra vocês os descontos Atualizaremos os valores em algumas regiões a partir de 8 de setembro Brasil, América Latina e Rússia terão aumento nos valores em razão da taxa de câmbio e alterações fiscais A região da Europa terá reduções nos valores em razão das alterações da taxa de câmbio Tá ouvindo aqui, né? Redução nos valores Galera da Europa Precisa ir pra lá Entre 23 de agosto e 8 de setembro Todas as compras de moedas virtuais concederão o dobro dos valores adicionais das moedas Ou seja, se você ganha o dobro em tese você tá pagando metade, tá? Então tá tudo na metade do preço, saudão, até 8 de setembro E aqui ele explica Olha lá Periodicamente a Riot analisa os preços globais e realiza ajustes para se adaptar às mudanças nas flutuações financeiras Imposto de discrepâncias regionais As alterações podem resultar em aumento ou reduções dos preços E realmente, tá tendo redução na Europa Não é o que eu já tô ouvindo a galera falando Riot Mercenária Cara, se tá tendo redução em algum lugar, ela tá perdendo dinheiro Antes das alterações, dobaremos o valor adicional de todas as compras de moedas adquiridas entre 23 de agosto e 8 de setembro Independente da sua região Exemplo No iDrift, o pacote 3,325 considera 650 wide cores Não aumente esse valor de 325 Então, não é o dobro do que você vai comprar Você vai comprar 3.325, você ganhava extra 325 Agora você ganha extra o dobro Então, o extra que vai dobrar Já não é tão bom igual a gente, não é metade do preço, tá? Essa promoção entrará em vigor a partir de 23 de agosto às 16 horas As mudanças podem demorar até 1 hora pra ser ativada Durará até dia 8 de dezembro, 17 horas Quando os novos valores entrarão em vigor Aqui tem exatamente o que vai mudar Por isso que a galera já sabe 15% de aumento no preço médio do Brasil 12% na Colômbia 8% na Costa Rica 17% no Uruguai 15% no Peru E 6% na Rússia Tudo isso aumenta E na Europa, apenas pra Euro, J, B, P e UF Que eu não sei o que são essas duas moedas Nós temos a diminuição de 5% do preço médio Então a Europa vai ficar tudo mais barato E o resto vai ficar tudo mais caro Os preços, igual eu falei Tava aqui no IDRift News BR Eles já colocaram Nós temos R$20,00 por 575 IDCores O que dá pra comprar uma skin de R$550,00 Mas não compra o passo de batalha que é R$590,00 Isso é importante Então pra comprar o passo de batalha Você vai precisar de R$40,00 Que aí você tira R$1.225,00 Aí consegue comprar o passo de batalha E ainda vai sobrar um pouquinho Então o pack mais barato em tese R$40,00 aqui que nós vamos gastar O pack mais caro R$344,00 que nós vamos gastar Agora vamos pra amanhã Pra comprar mais barato Além da promoção da Riot, né Eu deixei atualizando aqui pra gente testar Ixi, ainda vai pedir uma nova atualização Então vai ter que demorar mais um pouquinho aqui Deixa eu ver se atualizar rápido Porque é o seguinte Pra celular Samsung E eu já fiz um vídeo disso há um tempo atrás Você consegue ter 10% de desconto Ao baixar pela Play Store do celular Samsung Pra você ter uma ideia Eu tenho o IDRift já atualizado Na minha conta Mas eu tô fazendo de novo Exatamente pra ter esse desconto Entendeu? E até pra mostrar pra vocês Deixa eu acabar de atualizar aqui E a gente volta Pra mostrar pra vocês os preços Falar um pouquinho sobre as skins também Que dá pra comprar com R$500,00 Que não dá Mostrar na prática aqui Na loja aberta Quanto que tá valendo tudo nesse momento Porque Vale a pena comprar? Não vale a pena? O quanto você tem que gastar aqui agora Pra guardar? E Velho Não é um aumento tão expressivo Eu sei que é chato Mas comparando com outros jogos que eu venho Estilo Summoners Wars que eu joguei Ou Sun Tse que eu joguei também São valores bem abaixo desses jogos Lá você pegava pacote de R$300,00 De R$400,00 Que davam bem menos coisa Do que os widecores daqui pra você comprar Mas vamos falar um pouquinho sobre isso Quando já estiver dentro do jogo E já estiver mostrando aí os personagens Espera aí que a gente já volta Prontinho Jogo atualizado meus lindos E tá aqui Hoje eu tenho 15 mil widecores Pra fazer o sorteio pra vocês E velho Fica ligado na livezinha aqui Ou no Insta Que vai estar o sorteio no Insta Tá? Na live um aviso melhorzinho Pra vocês terem ideia do que vai rolar Mas aqui R$2,99 É o preço que tá hoje As widecores E vai pra R$3,44 Igual a gente pode ver aqui Esse pacote maior que eu tô falando Com desconto da Samsung Igual eu falei com vocês Vai aparecer aqui pra vocês Você vai estar pagando R$2,69,91 Então é um desconto bem bom Se você tem Samsung na sua casa Vale a pena baixar o aplicativo Pra comprar por aqui Então você ganha esse desconto muito grande Além disso Se você pegar agora Você vai pegar R$3,000 bônus Em vez de R$1,500 bônus A trua é o seguinte Eu sei que é muito caro Você vai pagar R$269 Em skins Mas Se você é um cara Que consegue segurar Não gasta muita coisa Não fica assim Meu Deus do céu Eu tenho que comprar isso 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 Vale a pena Você vem Gasta uma vez Deixa na conta Igual eu gosto de deixar aqui Tem lá R$15,000 parado E vai comprando De acordo com o que lança De acordo com o que você quer Devagarzinho E deixando aqui Só isso aqui Dá pra você comprar O passe de batalha O resto da vida sua E falando em skins Só pra você entender Vamos clicar no Jarvan aqui A média das skins É R$700 e pouco Então tem skin de R$525 R$750, se eu não me engano R$950, se eu não me engano E R$1.300 e alguma coisa Mas Existem sim skins Que você pode comprar ali Com R$525 Que é o primeiro passe Aquele de R$16 Tá vendo? Igual essa skin do Jarvan Que eu até gosto dela Acha ela bonitinha É R$525 E você pode comprar Por R$575 R$16 aqui Mas R$16 Não vai te dar nenhum bônus Ou seja Não vale a pena Você comprar agora Não tá dobrada A quantidade que você ganha aqui E também você não consegue Comprar o passe de batalha Não adianta você comprar E deixar guardado O negócio é Se você consegue comprar agora Pra deixar guardado Minha dica é Vai logo Nas R$6.000 Ou Nas R$13.000 Que é onde vai valer a pena Você pegar esse desconto Da Samsung Que eles estão dando Mais esse dobro De bônus aqui Que aí você pega R$3.000 bônus Você vai lá pra R$13.000 Widecores Que você deixou na sua conta Por muito tempo R$13.000 Widecores Hoje vai dar aí R$13 skins Mais ou menos Vamos colocar uma média De R$13 skins Se você quiser comprar As skins mais caras As que lançam na hora Que ficam ali R$990 Ou R$1300 Pra vocês terem uma ideia Vamos dar uma olhada Nas que lançaram agora Vamos lá na loja Pra ver o que tá no hype Lá da loja Que foi a skin do Kha'Zix E a skin do Varus Da Star aqui Olha essa Que é bonita né velho Ela não é Não deixa o Kha'Zix bonito Mas ela é bonita Kha'Zix Estrela Negra R$990 Tá vendo E o Varus Estrela Negra Também é outra skin Que a galera tá comprando bastante Porque chegou agora R$990 Então mantendo aí Sei lá R$990 na maioria das skins Aí comprando uma de R$500 E uma de R$1.000 Você mantém aí 13 skins por R$300 R$269 Se você comprar hoje Pela Samsung lá R$270 Abrindo a calculadora A gente pode colocar aqui R$270 Dividido por R$13 E a gente tá pagando aí Mais ou menos É isso mesmo? R$20 por cada skin? Acho que é isso mesmo R$20 vezes 13 Ó Confirmar R$260 É R$20 e poucos reais R$21 em cada skin Mais ou menos Você vai tá pagando Eu sei que R$21 É muito dinheiro Pra algumas pessoas Entendo isso ainda Mas Você tem que levar em consideração A comparação com outros games Tá? Na hora que você vem do Summer Wars Na hora que você vem do Sunseya Na hora que você vem de outro Gatch É porque eu jogava muito Gatch Não sei como é que era o Free Fire Se alguém jogava Free Fire aí Comenta aí embaixo Me fala os preços Você não conseguia comprar Três skins Ou cada skin por R$20 Tá? Nada era R$20 Pra falar a verdade Lá no Summers Pra ser mais sincero pra vocês O pacote de cinco skins Era R$300 Então você pegava cinco skins Que vinham no dia Vinha um pacote Cinco skins lançadas De uma vez só Às vezes seis Por R$300 Então eu não acho Que o preço tá caro não Até porque Lá eu precisava de dinheiro Pra jogar Precisava de dinheiro Pra ficar no competitivo Aqui eu não preciso de dinheiro Pra competir Aqui é só Se eu quiser mesmo comprar Então pra mim Que vim desses outros jogos Pra mim tá barato Não sei Quero muito saber Sobre o Free Fire Você jogava Free Fire Me fala R$20 Dava pra você comprar o que lá? Dava pra comprar duas skins? Uma skin? O que que dava pra comprar Com R$20? Aqui com R$20 Você pegando esse último pacote Pegando aqui nessa média De preço Atualmente Você consegue comprar Em torno de uma skin Aí das novas Dos lançamentos De R$990 É claro Quando tiver mais caro Você vai mudar isso aqui Vai lá pra 10 skins 9 skins Aí sim deve passar aí pra Sei lá Se comprar um pacote maior Com desconto Uns R$30 Mais ou menos Deve estar mudando aí O valor dela Mas me fala aí Com R$20 Com R$30 Que você comprava lá Você conseguia comprar Alguma coisa legal Um trem que lançou agora Tipo sei lá Calça Angelical Que eu sei que tem lá Quanto que era Calça Angelical Pra você gastar? Comenta aí embaixo Que eu quero saber Não acho que o preço é caro Acho que é isso que a Riot usa Pra sustentar o game Então acho justo Não acho que a Riot Tá sendo mercenária não A dica é Compre pela Samsung Compre agora Pega o de R$300 Deixa na conta guardada aí E vai passando Outra coisa Eu vou aproveitar pra vocês Cola lá na live Que eu vou explicar Como é que vai ser o sorteio De mais um passe Fazer um sorteio de mais um passe Ou de uma skinzinha Pra vocês aí também na live Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até a próxima Falou Fui Tchau 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 Tchau